Opa, você que acompanha o Boletim da Bola dessa terça-feira. Hoje, nove da noite, no Arenas Parque, em São Paulo, o Palmeiras pega o Fluminense. Duelo atrasado, dá 16ª rodada e eles precisam vencer. Só que objetivos opostos. O Palmeiras quer se aproximar do líder, dos líderes, na verdade, né? Enquanto que o visitante, ele busca se afastar da linha de rebaixamento, a linha da degola. Tá preocupante, hein, a situação do Fluminense. O Palmeiras é o terceiro colocado, tem 33 pontos, certo? Flamengo, 39, Santos com 37 e aparece na frente. Mais o Corinthians com 32, São Paulo com 31 e o Internacional e Bahia com 30. Não estão distantes, viu? Os seis melhores garante e vaga a próxima Libertadores. O tricolor das Laranjeiras, por outro lado, aparece na 17ª posição com 13. Depende de uma vitória para alcançar uma pontuação do Cruzeiro. Mas ultrapassaram os mineiros no último, no número de vitórias. Os demais integrantes do Z4 são o CSA com 15 pontos, o Chapecoense com 14 e o Havaí com 10. O Palmeiras não vai contar com o meio a Zé Rafael, já que ele sofreu uma pancada na cabeça no sábado contra o Goiás, no estádio Serra Dourada. E teve algo preocupante para o departamento médico, viu? O atacante William, então, deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. A outra mudança é a presença do volante Felipe Melo, que está de volta após cumprir a suspensão. Reclamou, mas está voltando. O Fluminense não poderá contar com o Matheus Ferraz e Mascarenhas também, antes lesionados. No entanto, existe a expectativa de poder utilizar o volante Alan, que serviu à seleção pré-olímpica, mas não entrou no campo namistoso dentro do Chile na segunda passada no Pacaembu. Ele disse que o grupo está preocupado porque a linha da degola está bem pertinha, né? Mas na verdade não é medo, é receio, né? Preocupado está o time com o rebaixamento. Sabe, né? A força é boa, mas tem que entrar em campo para dar o melhor em campo. Não é isso? Divulgou um dos jogadores do time do Fluminense. Ó, queria falar outro assunto aqui no Boletim da Bola sobre a seleção brasileira. A seleção joga hoje, né? De terça para quarta, né? Jogo que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol a partir de nove da noite. O nosso selecionado. Você sabe que horas depois de conceder uma entrevista coletiva na qual preferiu não adiantar a formação titular da seleção, o jogo contra o Peru, o Tite comentou, ele comentou no treino, depois de comandar lá nos Los Angeles, nessa noite de segunda-feira. Foi aberto uma parte para a impressa. Tudo indicou que vai promover quatro mudanças na equipe para mostoso, que vai começar no início dessa madrugada, de terça para quarta, a meia-noite no horário de Brasília. Após 15 minutos inicial de treinamento, foram liberados a presença dos jornalistas, que poderão observar a seleção brasileira, escalada com Ederson, Fagner, Marquinhos, Militão e Alex. Alexandro, Casemiro, Alan, Coutinho, Davinéres, Firmino e Neymar. O Tite vai fazer quatro mudanças no Brasil em relação a esse treino do jogo contra o Peru. O time que iniciou a partida, na verdade, contra a Colômbia, foi dois a dois na última sexta-feira em Miami, no outro amistoso nos Estados Unidos. As atividades foram as entradas de Fagner, Militão, Alan e Davinéres. Eles ocuparam os respectivos lugares de Daniel Alves, do Thiago Silva, do Arthur e de Richarlison, escalados como os titulares diante dos colombianos. Na entrevista que concedeu horas depois do treino, Tite já havia adiantado que pretenderia fazer em torno de quatro mudanças, mas preferiu não revelar quatro seriam as mesmas, o que só pôde ser confirmado no treinamento de ontem. Confronto dentro do Peru será disputado do La Memorial Coriseu, em Los Angeles, onde a seleção vai encarar o seu segundo desafio depois da conquista da Copa América. Asegurada com vitória de 3 a 1, justamente contra os peruanos, dia 7 de julho, no estádio do Maracanã. O Brasil joga de terça para quarta, então, de hoje para amanhã. E eu tenho um encontro marcado com você, logo mais às 9 da noite, Palmeiras e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no aplicativo da Rádio Futebol, o app mais curtido do Brasil. Você tem meu aplicativo aí? Depois você baixa aí, chama Rádio Futebol, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Rádio Futebol. Estamos em todas as plataformas, onde você baixa é gratuitamente. Tchau, um abraço do tamanho do Brasil. Se precisar, você sabe que estou por aqui. Tchau, abraço. Tchau, tchau.